vídeo de hoje nós vamos testar esta arma de plasma que os meus parceiros do guia das coisas aqui construíram mostrar pra vocês como é que funciona essa belezinha aqui a gente tem um tubo de gás map né que é um gás muito mais expansivo e forte que o butano um maçarico especial também que a gente faz a gente aperta o botão aqui ó vai enchendo de gás vai encher esse caminho de gás quando você faz a fagulha o fogo vem viaja pelo cano inteiro e sai pela ponta do cano se a gente deixar sem nada e apertar ó acontece nada demais agora se a gente colocar uma garrafa pra reter aqui um pouco o gás aí dá uma diferencinha né a gente vai fazer uns testes com essa belezinha aqui a primeira coisa que eu quero fazer é filmar em super câmera lenta né a gente vê se é possível identificar o caminho do gás aqui dentro né a fagulha tecnicamente faz um foguinho que é imperceptível nosso olho aqui principalmente aqui na área externa então a gente vai lá pra dentro vamos ver se a gente consegue enxergar isso viram espiral aqui eu vi o barulho olha o que fiz na garrafa o carpete é durinho aí olha 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 como como ele é bem rápido dentro da mangueira que só vem um jatinho velho a partir dele parece ai o cano sai aqui de dentro é que esse daí não é transparente olha olha como ele vai tipo solucionando meio travado é é porque ele está misturando com oxigênio aí a queima dele ainda não olha ele acelerou ali ele vai acelerando quanto mais próximo do nossa que da hora saiu da garrafa ele fica tudo azul ó podia mostrar uma pegando a garrafa também né é vamos fazer mais uma agora só da garrafa tentei pegar os dois olha a explosão parece sônica por isso que faz esse barulho no final você viu o espectro dá para ver o espectro faz tipo uma flecha é isso aí é porque estourou a barreira do som é verdade é aquele mesmo espectro que faz na no jato coloca uns inserts aí rafa quando ele tá porque estourou a barreira do som por isso que faz esse barulho alto agora a gente vai fazer a parte 2 então só a garrafa que a gente vai fazer mudamos aqui o ângulo pra ficar um pouco mais bonita imagem um pouco mais clara ver como é que vai ficar isso aí vamos subir o para-bala para-bala que é um trabalho em equipe a garrafa dá uma esticadinha nossa olhou o azulzão ali ó e como vocês já estão carecas de saber esse vídeo de hoje está sendo patrocinado por quem por quem pela ilustríssima bem energy drink patrocinadora oficial desse canal se não fosse por eles não seria possível trazer essas engenhocas malucas para vocês lembrando que o energético bang não tem carboidrato não tem corante artificial não tem caloria e não tem açúcar além de tudo isso é bom pra caramba você quer o lemon drop que delícia lembrando que todos vocês tem dez por cento de desconto em todos os produtos no site da bang com o código barone que está aparecendo aqui na tela muito obrigado bem por patrocinar esse vídeo esse canal tamo junto e de volta para o vídeo fogo ele vai atingindo várias temperaturas você vê ele vai mudando de ele começa a zoa e quando ele começa a ficar laranja aqui não mas cara é da hora que dá hora do logo dá para ver até o vincadinho da garrafa como já enxou a garrafa podia dar um com ela amassada para ver a garrafa expandindo né cara é legal tá na vista baby hoje eu acho que ela expande mesmo igual apareceu na imagem passada o que ela já fica até nossa tá até justa né tá coxambrada aí pode dar uma barra então eu acho que fez um barulho mas ela vai ter mais tempo expandiu e saiu é como assistir aqui na câmera lenta parece que ela ela só saiu depois que expandiu inteira é projetos para as caras tem até um recurso viu nossa que da hora eles você nem vê o a chama azul nesse né né é que a gente tá aqui fora também é nossa mas ficou muito louco olha isso você pode guardar a munição compacta no bolso você coloca pode até fazer um bom beranga esse daí né já parece que você apagou o fogo amassando a garrafa já já próximo vídeo diga das coisas a gente fazer uma metralhadora com isso aí próxima cena agora que a gente vai fazer um clássico aqui desse canal a gente vai prensar essa faca aqui acho que é melhor colocar mais aqui assim ela não gira assim ó porque aí ela apoia aqui ó e ela não vira para trás boa ela pode fechar o de trás também que ele já vinca também isso aí caraca mas onde você arruma essa faca hein velho tá pô velho sexta-feira 13 aqui mano foi faca por um vídeo acho que esse foi o mais caro que eu comprei e meu já enregacei essa faca acho que ela tá sempre afiada não sei o que acontece é bom né nossa é bom ó todo lascado mas tá força para trás tem ó vou até colocar um peso ó aqui ó para dar uma calcificada o peito pegar a câmera lenta bob patinha para cima bob o cara de cara dele de meu padre do que aí rapaz bora bora agora quero ver acertar né eu acho que tem que ser tipo essa distância aqui né para ficar mais forte é vai queimar roupa é queimar roupa que a gente quer ver abrir o negócio aqui ó não é três carneirinho quebrado tem aquela ali ó acho que tem que ser quatro e aí corta ou não corta eu acho que corta eu faço aposta acho que corta eu acho que corta você também né eu acho que corta renans né é acho que vai dar uma paulada boa você corta aí eu acho que vai dar uma triscadinha mas não vai cortar no não vai abrir todo eu não sei mas vai cortar pode ir e agora que sabugada nossa partida olha é oi essa parte é a mais dura olha só é igual a tampa olha a pressura ali do do clássico só é só para pentear o cabelo peraí o galã o rapaziada é esse o vídeo de hoje nesse canal nós estamos em câmera lenta agora se você quiser ver destruição uma competição que a gente fez vai no canal do guia das coisas que a gente gravou ficou muito legal arrebentando umas coisas é uma competição ficou bem interessante tá aqui embaixo no comentário fixado e na descrição e tamo junto até a próxima valeu